Bem gente, é uma satisfação para nós, a presença de vocês aqui, a gente agradece a presença, para essa oportunidade de a gente poder compartilhar um pouquinho da experiência que tanto nós como vocês têm, alguns já com esses temas integrados. Eu sou o professor Ed Carlos, a professora Francine, a professora Carla da UFMT, somos do Instituto de Ciências Agrárias da instituição, aqui representando dois grupos de pesquisa, com bovinos e o grupo de pesquisa de sistemas integrados de produção. A gente tem trabalhado especificamente com esses sistemas de integração lavoura-pecuária. E mais efetivamente, esse ano, nós iniciamos alguns trabalhos, participamos no ano passado da discussão, para montar esses protocolos que o Walter apresentou para vocês lá. E agora, especificamente nesse protocolo, que é meio apelidado como boi safrinha, que na verdade, novilhas safrinha, para que o ciclo seja um pouco mais rápido. Então, efetivamente, esse ano, nós iniciamos as análises, tanto de solo, planta, e vamos estar avaliando esses animais, até para que no ano que vem, quando vocês tiverem a oportunidade de vir no outro dia de campo, nós possamos apresentar também dados mais científicos mesmo, para a gente tentar validar esses sistemas. Especificamente, sobre esses sistemas integrados aqui, a gente chama de um sistema integrado de sucessão, soja, pasto, que aqui na fazenda a gente chama de boi safrinha. Então, ele basicamente é a lavoura de soja na safra, e a segunda safra entra com o pasto. Então, esse pasto, hoje, na região aqui, o que tem se utilizado é a braquiária rosiziense. Essa rosiziense, todos aqui já conhecem, ou pelo menos já ouviram falar nela, que para esse sistema integrado, ela é muito boa. Só que nós temos materiais, né, que a gente quis testar alguns outros materiais, mas também como opção para esse sistema. E depois a professora Carla vai falar alguma coisa com os resultados que nós temos esse ano. E a gente tinha uma proposta de fazer avaliação de altura também. Então, nesse momento, a gente fez avaliação de altura em diferentes pontos, em todos os piquetes, em todos os tratamentos, e a coleta da massa total a 15 centímetros de resíduo. O que a gente observou lá naquele momento? É uma dificuldade imensa de fazer a coleta. Por que essa dificuldade imensa de fazer a coleta? Porque tinha muita massa. E essa massa, ela estava muito alta. Para vocês terem uma ideia, o piatã, ele estava na altura de 1,20 metro. E é coisa que a gente, pensando no manejo aí, dessa espécie forrageira, não é coisa que a gente costuma ver, certo? Então, a gente tinha altura aí de 1,20 metro. A luzes e ex, a gente estava com 80 centímetros. Que é coisa que a gente não costuma ver também. Então, dificultou um pouquinho a amostragem. Então, diante disso, a gente já percebe o seguinte, que a gente teve um problema esse ano, que foi a altura de entrada. Para a gente que trabalha com animais e faz manejo de pastagem, a gente sabe que a gente imagina aí como manejo hoje, para facilitar o manejo, a gente saber que cada espécie forrageira tem uma altura adequada de entrada. E não é porque é um sistema integrado em LPF que a gente vai pensar e fazer o manejo da forrageira de uma outra forma que não seja a altura certa de entrada. Então, a partir daí, feita essa coleta, a gente observou que dentro dos sistemas que a gente tem de integração, a maior produção de massa foi, sim, com a ruzizienses. Continua sendo com a ruzizienses. A ruzizienses foi o que teve maior produção. E o consórcio de maior produção foi a ruzizienses com o Guandu. O que foi essa maior produção? O que foi essa maior produção? A gente teve ali na primeira coleta do consórcio da ruzizienses com o Guandu, 12 toneladas de matéria seca por hectare. A ruzizienses solteira, a gente teve quase 7 toneladas de matéria seca por hectare. Então, assim, e o Calpi ficou com a produção, o consórcio Calpi ruzizienses, muito parecido com a produção da ruzizienses solteira. Então, foi isso que a gente observou. Dentre os consórcios, o que a gente observou de menor produção? Incrivelmente, a gente imaginou que a menor produção no consórcio, visualizando, seria com o Massai. Só que a gente observou que, na verdade, o Paiaguas, ele teve uma menor produção ali com o Guandu. O que a gente observa aí, já que visualmente a gente pensou que a menor produção seria com o Massai? É porque, na verdade, o consórcio do Massai com o Guandu, o Guandu produziu muito. Então, o que eu tenho para falar para vocês do Massai? O que a gente observou do Massai? O Massai foi o único que teve a altura de entrada numa altura correta. Então, o Massai estava próximo a 50 centímetros de altura. Então, diante disso, a gente observou que, isso a gente já sabia também, que o Massai tem um crescimento inicial muito desacelerado comparativamente com as outras graminhas. Certo? E aí, por conta disso, a gente observou em todos os consórcios uma produção muito menor do Massai. O que teve a contrapartida foi o crescimento da leguminosa que estava em consórcio. Então, não teve menor produção os consórcios do Massai, não por conta do Massai, mas sim por conta da leguminosa. Tá? Lógico, por conta da competição. O que a gente entende diante disso? Do que a gente observou de produção esse ano? Que, primeiramente, nós temos que tentar padronizar essa altura de entrada. Certo? Essa altura de entrada, para a gente poder falar um pouco melhor de desempenho animal depois. Porque, se vocês observarem na área, onde está o sistema de consórcio, estava muito alto. Depois que os animais entraram, e aí vocês vão poder ver isso na apresentação também, que a Embrapa vai disponibilizar, a gente tem algumas fotos, houve muito acamamento. Então, do que foi produzido, eu falando, essa grande produção, não é, na realidade, o que está disponível para consumo do animal. Tá? Então, a gente acredita, e é lógico que a gente tem próximos coletos, que a gente vai ter uma perda muito grande de material para consumo por esse animal, por acamamento. Então, é um problema grave que a gente tem aí com essa entrada um pouco tardia. Além disso, é lógico, a entrada tardia, e aí esse alongamento excessivo aí de colmo, fez com que o material para pastejo do animal tenha uma qualidade um pouquinho menor do que poderia ter. Isso a gente conseguiu observar também através de análise laboratorial. A gente começou a análise química, e aí a gente começou a análise química por teor de Iene, a gente fez quantificação de nitrogênio. E é lógico que a gente, pensando no sistema que a gente tem, a gente está no período seco, se a gente fosse pegar uma fazenda que trabalhasse só com pecuária, dificilmente a gente tem uma estrutura dessa e com um material com essa qualidade. Esse é o ponto. Mas, enfim, o que a gente observou ali, quanto ao teor de nitrogênio, e aí, para nós, nutricionalmente falando de proteína bruta, que os consórcios, eles estão sempre em torno de 15% de proteína bruta, na matéria seca. E as gramíneas solteiras, o menor teor de proteína bruta que já era o esperado foi da rousiziensis, com média de 9%, mas isso a gente entende também porque foi a mais produtiva. Então, a gente já vê aí um efeito de diluição da produção em relação ao teor nutricional e proteína bruta. Então, esses são alguns diagnósticos que a gente tem prioritariamente aí para os sistemas hoje. Uma pergunta que foi bastante feita a respeito do sistema era saber qual era a altura de resíduo ideal, certo? Se essa altura de resíduo era 15 centímetros mesmo, se a altura de resíduo teria que ser maior, para a gente ver a intensidade de pastejo. Na verdade, a altura de resíduo, quando a gente fala de manejo de pastagem como um sistema isolado, a gente preconiza uma altura de resíduo que seja o adequado para a forrageira. Só que nesse caso, a gente sabe que como é um sistema integrado, o resíduo aqui é importante para a cobertura de solo. Então, uma coisa que a gente vai começar a avaliar agora, nos próximos anos, é qual é a altura de resíduo adequada para a cobertura de solo, certo? Porque a gente não quer pensar numa altura de resíduo que seja adequado só para o pastejo, mas uma altura de resíduo que seja adequada para o pastejo e para a manutenção da cobertura adequada para o plantio no próximo ano. A gente vai conseguir fazer isso nesse ano, provavelmente não vai ser eficiente. Por que não vai ser eficiente? Por conta do acalmamento. Então, a característica que a gente teve do acalmamento vai ser muito difícil a gente conseguir quantificar essa altura de resíduo, porque muito material já está sendo perdido. Então, para os próximos anos, a gente vai tentar, e aí com a ajuda da Laziele e do Alexandre, que são muito disponíveis, a gente vai tentar se organizar um pouquinho antes, já que a gente sabe onde vai estar os pontos para a instalação de bebedouro, enfim. Vai facilitar um pouco, porque como mudou a forma de estruturação do experimento, a gente teve problema com o atraso de entrada dos animais por conta da água. Existiam piquetes que a entrada do animal só ocorreu no dia 3 de junho. Então, a gente teve entrada no dia 19 de junho e entrada no dia 3 de junho. E essa demora na entrada realmente foram os tratamentos que foram mais prejudicados por altura. Porque se lá no dia 18, 19, a gente já tinha 1,20m, imagina quando foi a entrada realmente. Então, os animais entraram, no outro dia você já observava que metade da massa já estava perdida. Então, é isso que a gente tem que corrigir para o próximo ano. E o nosso compromisso para o próximo ano é conseguir esses dados aliando com o que é o resíduo adequado para o Alexandre plantar com a melhor produção. Essa é a nossa perspectiva para os próximos anos. Quanto ao animal, foram colocados, são novilhas, a gente está trabalhando com novilhas, a média de entrada aí, 260 quilos. Essas entradas, esses animais com 260 quilos, a proposta é levá-los até próximo a 300 quilos para poder ir para o módulo, que é um outro sistema que existe aqui na Fazenda Gravataí. Então, o que a gente observa aqui também? Que a qualidade nutricional que a gente tem na massa forrageira, o que está sendo utilizado hoje é a sua suplementação mineral. Então, nutricionalmente, o que eu tenho para falar para vocês quanto a bovinos e suplementação é que aí também é uma próxima etapa. Hoje, a proposta que a gente tem de trabalhar é com forragem e suplementação mineral. Até porque fica um pouco difícil para a gente alocar coxos aqui para tentar fazer um outro tipo de suplementação. Haja visto que ano passado já teve um ganho de 700 gramas, a nossa expectativa é que esse ano seja basicamente isso para mais. E a gente pensar no período seco do ano numa atividade que trabalha só com pecuária, sem o sistema integrado, é muito difícil você conseguir 700 gramas só com suplemento mineral. O diferencial que a gente tem aqui é que nesse período do ano a gente vai ter ganhos muito próximos a ganhos de animais em período das águas, em fazendas que trabalham só com pecuária, sem a utilização de nenhum tipo de suplementação que não seja a suplementação mineral. Podemos ter ganhos superiores como é possível na água também? Claro que podemos, tá? Mas isso é uma próxima etapa e aí a gente tem vários anos para começar a testar isso e tentar fazer de uma forma mais adequada. O que a gente vê de diferencial, já que eu estou falando que o valor nutricional é tão bom quanto é o que é produzido hoje no período das águas lá na propriedade que trabalha só com pecuária? é a capacidade de produção. Então quando a gente vai pensar em taxa de lotação aqui, a gente fala que no manejo de passagem a gente não quer taxa de lotação fixa. Só que se a gente pensar no manejo no período das águas, a gente entende o seguinte, que há uma taxa de acúmulo, uma aceleração de produção que ela é contínua. A gente tem que pensar nesse sistema aqui que a gente tem uma massa que agora ela se torna praticamente estática. Então isso tem que ser pensado também no início do manejo, pensar nessa taxa de lotação no início para ver o período que você pretende com que esses animais fiquem nesse sistema. Então é outra coisa que tem que ser pensada que a massa tem uma qualidade nutricional muito boa, mas é uma capacidade estática. Porque a gente não vai observar uma taxa de acúmulo expressiva a partir de agora. Então as perguntas eu acho que vai ficar para depois, né? Vamos dar uma olhadinha lá? Podemos puxar vocês ali para aquele buraco ali para dar uma olhadinha? Bom dia, pessoal. Meu nome é professora Francine, sou professora Francine e quero dizer que eu vim no Rio Grande do Sul para passar frio no Mato Grosso e é brabo, né? Hoje, então, nós quisemos fazer uma demonstração para vocês verem na prática o que a gente tem do nosso maior bem que é o solo. Então o que produz o alimento, o que produz o grão, o que produz o pasto é o que está aqui. Então nós quisemos, tivemos essa ideia para vocês darem mais um valor aí para o nosso solo que é o nosso maior bem. Tá? Então o que a gente pode observar aqui nessa trincheira? Não medimos, mas deve ter uns uns 80 centímetros de profundidade. O que a gente pode observar nas coletas de solo? O que a gente pode observar aqui é campo? Porque só temos os resultados ainda de densidade do solo, né? Ainda não temos os resultados dos nutrientes, tem do pH também, que é o que a gente pode observar até agora. Então nos próximos dias de campo nós vamos conseguir demonstrar mais alguns resultados para vocês. O que vocês conseguem observar aqui? Nós temos uma camada de matéria orgânica que é essa camada aqui que dá uns 10 centímetros, né? De carne. Uma camada aqui de 10 centímetros. Esse pessoal que está aí que é... não vai conseguir observar. Essa camada de 10 centímetros e o que vocês estão observando aqui? Muitas raízes. Tá? Então tem muitas raízes nessa camada. raízes da pastagem que são raízes fasciculadas e essas raízes elas poderiam ter se aprofundado bem mais. Só que a gente observou aqui no dia... lá nas coletas, olha aqui, ó. Olha o canivete. Tá? E daí vocês vão observando. Olha aqui, não entra mais no solo. Que jogo. Tá? E daí lá na camada mais profunda ele começa de novo a ficar mais... menos denso. Tem uma camada bem densa. Uma camada que vai de... de 10 até 20 centímetros. Uns... 40 centímetros, acho aqui. De camada compactada. Tá bem denso esse solo. Deu... Deu um e meio? Deu um e meio de densidade nessa camada aqui mais abaixo e deu 1.2 nessa densidade superficial. E isso prejudica o crescimento das raízes. Tá? Prejudica porque essas raízes poderiam... Até algumas conseguem aqui vocês observam, ó. Olha aqui, ó. Bem aqui embaixo tem raiz de... dessa pastagem. Isso é muito importante porque ela vai em busca da água, vai em busca do alimento, vai em busca dos nutrientes. Então, quando tu tem uma camada que a raiz chega só até aqui, o que que vai sofrer depois da soja, né? A soja, a outra cultura de grãos vai sofrer muito com a seca. Então, qualquer seca que venha, essa cultura vai sofrer bem mais. Porque a raiz ela não consegue chegar até a água. Não consegue romper as camadas. E o que que é preciso fazer aqui? qual a solução? Então, é isso que a gente tá... vai procurar... tá testando, né? Com o experimento que é o uso do nabo forrageiro. Que é o... que ele... que vocês sabem que o nabo, ele... a função dele é também descompactar o solo. E é o que a gente vai comparar. Esses sistemas aqui onde tá mais compactado com os tratamentos onde tem outros consórcios. Pra ver qual o melhor tratamento pro solo, pra planta e pro animal. Então, a gente... integração lavora-pecuária não pode pensar só no animal, só no ganho de peso, só nos grãos. mas tem que pensar também no nosso maior bem que é o solo. Tá? Se o solo não tá bem nutrido, não tá... descompactado, vai prejudicar tudo que tá aqui em cima. Tá bom? Então, outra coisa que a gente observou que... a planta, a pastagem que mais alcançou profundidade de raízes no... na observação mesmo a campo foi a rusesiensis. Então, a gente percebeu aqui a... a paiaguás. Mas lá na rusesiensis a gente percebeu que essa camada de raízes ela aprofundou mais. Então, ela teve o maior poder aí de descompactar, de penetrar no solo. Isso pode ser até lá o resultado de maior produção também a raiz ajuda nessa... nessa produtividade da pastagem. Tá? Então, o solo... vocês têm que sempre também olhar pro solo não só na parte aérea e o solo é muito importante aí pra produtividade e futuramente, né? Os resultados de produtividade de soja podem estar nos revelando isso com... com esses consórcios com o nabo forrageiro que recicla muitos nutrientes faz com que retorne muito nutriente ao solo descompacte ele pode ser que a gente consiga uma maior produtividade. Tá? Então, nos próximos dias de campo são os resultados que a gente vai apresentar. Não sei se o Adi, Carlos, quer. Até com relação a isso daqui quando a gente pensa mesmo nesses sistemas integrados a gente tem... tem que ter uma visão diferenciada e eu falei ontem no curso que até parece muito filosófico mas sistema integrado é meio que uma filosofia de vida pro produtor mesmo. Se ele pensar isoladamente até o Alexandre fala isso se aqui tivesse um gerente pra pecuária e um gerente pra agricultura a gente brigava porque eu sou gerente geral e eu brigo comigo mesmo porque ele fica com aquela questão a gente pensa meio cartesiano ou seja X determina Y eu aumento o adubo aumenta a produção não é bem assim mais tem áreas ali nós tínhamos fazenda lá em Jataí ali em Goiás onde vocês devem conhecer que nós colocávamos 300 quilos de fósforo não aumentava nem produção de soja nem de milho depende tem muita gente talvez alguns de vocês aqui que tem áreas aí com 20 anos de plantio direto então a dinâmica é diferente quando a gente pensa em sistema integrado as coisas também acontecem de forma diferenciada essa área aqui ela já havia sido acho que há dois anos já foi feito sistemas integrados nela era no caso era ruzizienses soja mesmo com essa camada que a Francine mostrou aqui produzindo 60 sacos mas é aquela coisa tem sistema radicular essa raizinha que ela mostrou ali embaixo quando eu dessecar essa braquiária ela apodrece ela apodrece eu não revolvo mais esse solo não vou revolver mais o solo porque eu estou em plantio direto a raiz da soja quando ela mandar as raizinhas finas dela ali que é a mais importante vou gastar energia para quê? estava vendo o motorista ali a hora que ele chegou ele veio com a com a cavadeira aí ele tirou da caminhonete ia subindo ele falou peraí eu vou andar 300 metros vou de caminhonete colocou lá de novo subiu para que eu vou gastar energia? a raiz é a mesma coisa ela não vai romper uma camada compactada se tem um canal que vai apodrecer vai ficar vago ela vai crescer ali e aí por isso que eu não posso pensar a primeira coisa quem não adotou e resolver adotar sistema integrado é assustador às vezes que eu vou falar mas talvez o primeiro ano de produção ele pode ser que a sua produção seja menor mas se eu não avaliar se eu não deixar isso no tempo porque vou consorciar o milho fazer o milho safrinha com a braquiária vai diminuir produção de milho aqui aconteceu nessa fazenda se eu não me engano perdeu 3 ou 4 sacos por hectare quando consorciou só que lá na soja ganhou acho que 4 ou 5 milho 15 soja 50 e pouco né então o sistema ele não pode ser isolado ah eu tenho que avaliar ah olha perdi um pouquinho aqui na lavoura mas aí você esqueceu que ganhou duas safras de novilha então o sistema ele tem que ser avaliado no conjunto e a única coisa que não sai desse sistema integrado lá na tua propriedade a única coisa que não vai sair de lá é isso daqui é o solo a não ser ele sai se o manejo foi inadequado foi embora por erosão mas é ele que vai receber tudo isso daqui é animal comendo é isso daqui perfilhando mandando mais raízes é pegar uma arrozizinha esse aqui do lado que rompeu essa camada compactada até a Francine falou a densidade é 1.5 o ideal é que ela fique em 1.2 né passou ela passou ali quase 30% então vai ter problema nós tivemos problema ali com a com o guandu a raizinha do guandu vinha camada compactada virava descia e teve uma que ela ainda fez assim a gente tirou bastante foto então eu tenho mas vai romper depois aquilo ali rompeu essa camadinha você plantou a soja a raiz vai crescer ali vai descendo vai descendo no tempo esse nutriente que está aqui embaixo ele vai ciclando porque o animal nós temos estudo lá no caso onde nós fizemos doutorado que lá nós avaliamos essa questão do esterco né a Francine mesmo contou lá como que se distribui esterco em função dessa altura de resíduo que a Carla falou e onde tem o esterco a produção da soja ali ela é bem maior aí você pensa distribuir isso o animal ele pega ali já pré-digere isso daqui e manda ali para o solo só o filezinho da pipoca para a planta então o animal ele vai ter um efeito extremamente positivo e o sistema integrado é isso é sinergismo vocês que plantam soja é aquela bactériazinha lá que formou o nódulo na raiz da soja ela está ó pegando comida da soja mas ó está mandando nutriente lá para dentro da soja então é sinérgico um contribui para o outro então essa fase aqui ó que ela é menos é ela é mais segura né a pastagem do que a lavoura então isso daqui muitas vezes ela vai poder segurar a sua renda ali para pelo menos o prejuízo ser menor talvez esse ano nós tivemos esse problema lá no sítio nós fizemos um experimento lá plantamos milho janeiro choveu dois milímetros o milho ferrou todo mas a arroziziense está lá plantei arroziziense a bichona está lá então eu vou conseguir o que manter um pouco a estabilidade do sistema quando eu coloco um componente que ele é menos ele é ele é menos sensível a mudança climática então a gente precisa pensar nesse sistema de forma mais de forma a melhorar isso daqui o solo aumentar essas raízes jogar a raiz lá para baixo viram aí a ruziziense ela está bem a gente quer avaliar isso aqui no tempo também porque na visualização quando nós viemos aqui coletar gente igual tem um professor lá que fala está tão bonito dá vontade de comer fazer uma salada coisa mais linda que estava tanto o piatã o paiaguás o maçai estava um pouco mais porque ele é lento mesmo então ele demora um pouquinho mais para chegar mas no consórcio ali o consórcio estava bonito então a gente precisa pensar em melhorar essas características aqui do solo e o sistema como um todo ele vai reverberar em alta produtividade mas a gente precisa ter isso daí no tempo então é um sistema que é possível é viável e vocês vão ter essa essa resposta na hora que vocês forem ali conversar com o Alexandre ou com o Ben e aí e aí Obrigado.